Ah, a chave tá ali, mas como é que volta? Peguei, salvou. Onde é o caminho? É pra cá? Amigo, estou aqui, deixa aqui. Tem como subir no lugar onde eu voltei? Ah, teve como subir, né? É, gente, como é que volta? Pode me pegar, pode me pegar, vou dar a volta, vou dar a volta. Você não me pega não, mano. Você é muito burro. Ele me deu a volta, ele me deu aqui assim. Calma, calma. Aqui, abre aqui. Morri, morri, morri. Agora morri, 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 morri. Eu não consigo passar, morri, morri. Caraca, ele me partiu em 30 ali, você viu?